Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago as minhas primeiras impressões do Z Flip 4 mais um smartphone dobrável da Samsung que fica super pequenininho para você colocar no seu bolso mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo e se você está querendo comprar esse smartphone, o link dele está na descrição do vídeo e também na descrição do vídeo está o link do grupo de ofertas do Telegram para você ficar por dentro das ofertas de tudo relacionado à tecnologia e muito mais e depois do vídeo, corre em seguir lá no Instagram que está aparecendo aqui embaixo agora, bora para o vídeo então, primeiramente, deixa eu mostrar para vocês o que vem aqui dentro da caixinha dele deixa eu abrir aqui ela para mostrar para vocês como vocês já viram, ele já está fora da caixinha esse aqui é o plástico que vem colado nele e aqui embaixo tem uma outra caixinha bem pequenininha que vem o seu carregador então o carregador vem aqui dentro dessa caixinha então vem esse carregador preto aqui de 25 watts então, só vem isso mesmo aqui dentro da caixinha mesmo depois eu guardo tudo certinho e aqui dentro da tampa dele vem essa outra caixinha que vem dentro dela aqui manual e vem também o seu cabo deixa eu pegar aqui acho que eu abri errado, né gente? acho que era do outro lado aí, prontinho vem aqui o seu cabo USB-C para carregamento aí então vem com o carregador e vem com o cabo também e vem manualzinho normal aí guia rápido que vem aqui nos smartphones, tá? e não vem mais nada junto com ele então não vem com capinha, etc vem somente mesmo com carregador e manual agora eu vou pegar aqui o smartphone para a gente poder ver prontinho já peguei aqui o smartphone e já dá para ver que ele tem a cor rosê e é uma cor muito bonita muito bonita mesmo, gente eu gostei bastante achei bem elegante aqui essa cor dele e ele fica desse jeitinho aqui dobrado então fica bem pequenininho aí para você colocar no seu bolso para você levar para qualquer lugar, tá? então esse é o intuito dele então ele fica super pequenininho aqui super legal aí para você segurar com uma mão, tá? fica bem bonitinho bem bonitinho mesmo e abrindo ele aqui ele fica como se fosse um smartphone normal, tá gente? normal mesmo então fica normal aí para você mas ele é muito bonito gostei bastante aí dessa cor achei super elegante e aqui atrás tem as suas duas câmeras que é uma câmera principal de 12 megapixels e uma câmera ultra-wide de 12 megapixels também e aqui tem o seu flash aqui embaixo aqui na lateral dele nessa lateral aqui tem o botão power que é também o sensor de impressão digital e tem aqui também o botão de volume mais e menos então é somente isso aqui em cima tem um microfone e aqui do outro lado tem a gaveta de chip e é somente gaveta de chip mesmo eu ia falar de cartão de memória mas não tem como você colocar cartão de memória nele é somente um chip então você consegue colocar somente um chip aqui e também consegue colocar um chip virtual aí nele, tá? então é somente um chip aqui nessa gavetinha e também tem aqui o seu alto-falante a entrada para carregamento e mais microfone, tá? então tem a entrada para carregamento USB-C e o alto-falante dele tem aqui embaixo e tem aqui em cima também, tá? aqui em cima bem em cima da câmera frontal tem um outro alto-falante então ele tem som estéreo o som dele sai aqui em cima e sai aqui embaixo também, tá? então ele tem som estéreo sim e deixa eu fechar aqui de novo para mostrar para vocês essa outra telinha que tem aqui, ó então tem uma telinha aqui por fora quando você fecha ele para você mexer em algumas coisas então vou mexer aqui, ó já abriu aqui a telinha abriu aqui esse reloginho dele animado então vindo para cá tem como você controlar a música aqui está falando que nenhuma música está sendo reproduzida mas tem como você controlar a música por aqui tem como você colocar alarme também também tem aqui o cronômetro temporizador então tem várias coisas aqui nessa telinha tem também o calendário então fica aqui super fácil para você mexer tem também aqui para você adicionar contatos o clima aí da sua cidade, etc e aqui você adiciona mais então você adiciona mais o que você quer aqui, tá gente? então é bem legal aqui essa telinha para você e também você apertando duas vezes aqui no botão power deixa eu apertar aqui para mostrar para vocês apertando aqui ele abre a câmera olha isso, gente tem como você mexer aqui na câmera dele só por essa telinha então tem como você tirar uma foto etc vindo aqui para o lado tem como você ir em vídeo voltando aqui foto e aqui tem o modo retrato então tem como você tirar foto com o modo retrato foto normal e o vídeo e indo aqui para cima você entra para a câmera ultra wide voltando aqui para baixo volta para a câmera principal a câmera normal aí então é bem legal aí essa opção você toca aqui nele e tira a foto muito legal eu acho que não deu para vocês verem aí que eu coloquei a mão muito aqui para cima vou tocar aqui de novo tirou a foto super rapidinho, gente então eu achei bem legal aí essa opção de usar a câmera com ele assim também fica bem legal agora você toca aqui no botão power e ele volta a ficar assim então fica acesinho desse jeito quando você toca aqui volta aqui o relógio muito legal mesmo aí essa opção e tem como você escolher outros relógios também então tem outros relógios aqui para você escolher também muito legal aí tem como você colocar foto sua também super maneiro aí essa opção de escolher o relógio que você quer agora deixa eu abrir ele aqui para mostrar para vocês olha isso, gente abrindo ele aqui ele fica como se fosse um smartphone normal mesmo como vocês puderam ver aí e eu vou testar agora o sensor de impressão digital com vocês para ver se funciona bem ou não colocando o dedo aqui já desbloqueou super rapidinho vou colocar de novo desbloqueou de novo então desbloqueia super rápido você coloca o dedo e já desbloqueia mas é bem fininho aqui o sensor de impressão digital porque ele é um smartphone bem menor pequeno aí então é bem fininho aqui mas funciona super bem sim você tem que colocar o seu dedo só corretamente se você colocar errado não vai desbloquear mesmo mas desbloqueia super rapidinho e agora mostrando essa tela aqui para vocês vou entrar aqui em configurações para mostrar ela melhor aqui dá para ver que o aproveitamento de tela é muito bom muito bom mesmo é uma tela mas como que fala esqueci a palavra se o editor lembrar a palavra que eu quero dizer que ele é mais assim não entendi foi nada ele coloca aí para vocês esqueci a palavra que é mas dá para ver que ele é mais largo e aqui não tem como você ver se você olhar de frente não dá para você ver o vinco que fica aqui somente se bater alguma luz nele assim aí você consegue ver não sei se dá para ver aí dá para ver o vinco dele aqui quando bate uma luz quando você olha meio de lado dá para ver mas se você olhar assim de frente você não consegue ver vinco nenhum aí na tela dele e você consegue também sentir se você passa o dedo assim você consegue sentir o vinco dele aqui dá para ver que é mais afundadinho aqui nessa parte e o brilho dessa tela é um brilho bem alto então você não tem dificuldades nenhuma para utilizar ele fora de casa no sol etc porque tem um brilho super alto sim e falando dessa tela dele aí é uma tela de 6.7 polegadas e tem a tecnologia Dynamic AMOLED 2X com a taxa de atualização de 120 Hz é uma tela muito legal uma tela com cores bem vivas um contraste bem forte então é uma tela com uma qualidade muito boa uma qualidade incrível para você assistir seus vídeos filmes jogar os seus jogos então é uma tela que você não vai ter problema nenhum em relação a ela que é uma tela que tem uma qualidade muito boa e agora vindo aqui em visor para mostrar para vocês aqui em suavidade do movimento que ela tem a taxa de atualização de 120 Hz como eu falei então você tem que vir aqui em adaptável para colocar para 120 Hz aqui em adaptável ele fica mudando para 120 Hz ou 60 Hz de acordo com o que você está utilizando então ele vai trocando aí então você deixa aqui em adaptável para você utilizar os 120 Hz e agora deixa eu mostrar para vocês uma função bem legal por exemplo quando você entra aqui na câmera dele entrando aqui na câmera você dobra ele assim tem como você utilizar ele dobrado a câmera dele dobrada fica aqui o seu rosto aqui em cima e aqui fica as opções da câmera para você tirar fotos etc então você consegue controlar por aqui isso aí é muito bom caso você goste de gravar vídeo então você deixa ele paradinho lá e prontinho você consegue gravar seu vídeo assim coloca aqui para gravar e pronto bem legal você não precisa de tripé não precisa de nada e você consegue gravar o seu vídeo assim fazer suas videochamadas desse jeitinho então eu gostei bastante aí dessa opção achei bem legal e também dá para você utilizar até o Google Chrome assim desse jeito tá só que você tem que ativar lá deixa eu ativar aqui ó ativei deixa eu voltar aqui prontinho ó dá para você utilizar até o Google desse jeitinho tá então aqui tem a opção de ver a barra de notificações e tem aqui a opção de tirar print também ó você clica aqui consegue tirar o seu print aí você consegue também editar o seu print do jeitinho que você quiser tem aqui como você controlar o brilho também aí da tela o volume e aqui também dá para você usar como touchpad olha gente tá vendo a setinha ali ó tá vendo fica uma setinha ali para você utilizar como se fosse um touchpad aí fica um um jeito bem legal aí para você utilizar o seu smartphone bem legal mesmo gostei bastante aí achei super prático achei super divertido aí essa função e também na galeria também tem como você utilizar essa opção aí de deixar dobradinho tá e aí você consegue utilizar o touchpad touchpad aqui também na galeria ó você vai passando para um lado para o outro e vai vendo aí as suas fotos olha gente super legal mesmo gostei bastante aí dessa funcionalidade tá então dá para você fazer várias coisas aí desse jeitinho e agora deixa eu falar para vocês em relação a bateria dele ele tem uma bateria de 3.700 mAh tá e o Z Flip 3 por exemplo tinha de 3.000 mAh então aumentou aí a bateria dele e como vocês viram ele tem um carregador de 25 watts aí para carregar essa bateria então vai carregar super rapidinho e ele também tem aí o Snapdragon 8 não calma aí gente ele também tem aí o Snapdragon 8 Plus Gen 1 que é um processador muito bom aí que deixa o desempenho desse smartphone muito bom também então você não vai ter problema nenhum em relação ao desempenho nele tá porque vai rodar tudo rapidinho vai rodar todos os jogos que você quiser e eu baixei o Call of Duty para mostrar para vocês também a qualidade que ele roda por exemplo tá então daqui a pouquinho eu já mostro para vocês e também ele tem aí a proteção IP68 e ele pode ser mergulhado até 1,5m por 30 minutos tá então ele tem sim essa proteção aí para você mergulhar ele então essa opção também é muito legal tá muito boa mesmo e é somente isso aí que eu tenho para falar para vocês e também ele tem o 8GB de RAM e 128GB de armazenamento tá então ele tem 8GB de RAM também que é muito bom 128GB de armazenamento também é muito bom aí para você agora eu vou entrar no Call of Duty para mostrar para vocês aí a qualidade que ele roda então entrei aqui em áudio gráficos e para mostrar para vocês que ele vai rodar em qualidade gráfica muito alta e taxa de quadros máxima tem aqui em taxa de quadros também a opção ultra mas se você vai aqui a qualidade gráfica baixa lá tá então vai lá para o baixo aí a qualidade gráfica tá mas então eu vou colocar aqui em máximo e muito alta aí para jogar uma partida aí para vocês verem tá então vai rodar numa qualidade muito boa muito boa mesmo então se você quer aí jogar o Call of Duty nele saiba que vai rodar aí nessa qualidade agora eu vou entrar em uma partida aqui para mostrar para vocês então a partida já começou aqui gente ó já começou e é a qualidade da imagem é muito legal muito boa mesmo a qualidade de imagem dele aqui a tela dele é uma tela bem bonita também né com cores bem vivas e já morri aqui já era de se esperar mas olha gente super legal roda super de boa assim aí os seus jogos tá super de boa mesmo então você consegue rodar uma qualidade muito legal uma qualidade muito boa tem também a taxa de atualização de 120 Hz que eu falei para vocês então ajuda mais ainda né na questão de suavidade aí fluidez aí da tela e o vinco aqui que tem no meio da tela não atrapalha em nada para você jogar tá não dá nem para você ver o vinco quando você está jogando então isso também é bem legal tá não atrapalha em nada aí o vinco da tela dele já saí lá do jogo e agora eu vou mostrar para vocês aqui a câmera dele tá que eu já tinha entrado aqui mas não mostrei para vocês então aqui tem a câmera frontal né deixa eu mudar aqui para a câmera principal agora e você vem aqui para a câmera ultra wide aqui do ladinho tá e voltando aqui tem o modo retrato para dar desfoque no fundo tem o vídeo e aqui em mais tem mais algumas opções aí para você utilizar tá então tem bastante opções aí para você utilizar e também aqui para mostrar para vocês que ele vai gravar em 4K a 60fps tá então ele grava sim em 4K na câmera principal e também aqui na câmera ultra wide tá então ele faz gravações sim em 4K eu tirei algumas fotos com ele para mostrar como essas câmeras se saíram tá então vamos ver essas fotos agora então gente gente vocês puderam ver as fotos que eu tirei aí com esse smartphone e eu posso dizer que eu gostei bastante sim aí das câmeras dele tá gostei bastante mesmo achei que as fotos saíram muito bem o HDR saiu muito bem também as fotos saem com uma boa nitidez tá então gostei bastante sim das fotos aí dele e também das fotos da câmera frontal eu gostei bastante também achei que saiu uma qualidade muito boa principalmente em lugar mais iluminado assim tá então achei muito legal sim a qualidade das fotos nele e a câmera frontal que eu esqueci de falar para vocês ela tem 10 megapixels tá então é essa quantidade aí que tem na câmera frontal então essas foram as minhas primeiras impressões do Z Flip 4 e se você está interessado em comprar ele fiquem ligados aí no canal porque vai sair o vídeo de melhores dicas e truques porque ele tem várias dicas bem legais várias funcionalidades bem legais aí dentro dele tá então fiquem ligados no canal e também vai sair o vídeo do que eu mais gostei e não gostei nele eu espero que você tenha gostado do vídeo espero que eu tenha conseguido ajudar você e se gostou do vídeo deixe seu like se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo e se você está querendo comprar esse smartphone não esquece que o link dele está na descrição do vídeo agora corre me seguir lá no Instagram que está aparecendo aqui embaixo até o próximo vídeo